É muito difícil fazer política na Baixada Fluminense. É difícil por conta da concepção dos partidos políticos como um todo. Perceber os territórios, em especial os territórios periféricos, como território não de ausência de política, mas efetivamente com ausência de direitos. Então a gente está vivendo um paradoxo. Temos sim o avanço de candidaturas negras comprometidas com as lutas históricas e o avanço de mulheres comprometidas com as lutas das mulheres no aspecto de mais à esquerda, mas também temos aí uma direita que vem cooptando e que também se elegeu. Um lugar que não tem como voltar. A partir do momento que a gente se coloque ao projeto coletivo, tem muita gente confiando nessa coletividade, então a gente tem que enfrentar, obviamente buscando os mecanismos de se proteger. Meu nome é Leci, conhecida como professora Leci. Eu sou educadora, sou pedagoga, sou moradora da Baixada Fluminense, do município de Nova Iguaçu. Eu nasci num bairro aqui da periferia de Nova Iguaçu, que é a Austin. Minha família é de origem, uma parte dela de origem nordestina, e eu moro aqui em Nova Iguaçu há 53 anos. E eu vivo, na verdade, aqui na Baixada, fazendo um processo, que é um processo de disputa na frente de educação, na discussão das mulheres e na discussão da questão racial. Bem, eu sou o Roi Cipriano, sou filha da Dona Maria do Carmo, costureira, sou o Roberto Francisco Lapa, sapateiro. Fui criada aqui em Duque de Caxias, vim pra cá muito cedo, vim pra cá com 9 anos. Minhas avós eram oriundos de Minas Gerais, de Poudino, e vieram naquela leva pra trabalhar na Fábrica Nacional de Motores, na Finemina, antiga Finemina. E aí vieram pro Rio. Minha mãe também nasceu em Minas, né? Veio pro Rio de Janeiro com eles. E aí a nossa família sempre foi criada aqui na Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Então, gente, eu sou Juliana Drummond, tenho 34 anos, sou uma linda na Esmulha, professora de História da Rede Estadual. São João de Meriti, então tenho uma vivência muito voltada pra Baixada Fluminense. Eu sou de São João, me formei História na Rural do Nova Iguaçu, assumi a primeira matrícula na Rede Estadual em Caxias, a segunda na Ilha Grande, mas depois levei pra Caxias também. Foram três eleições na qual eu participei. Nós temos muita dificuldade, nós que somos candidatas mulheres, temos dificuldade tanto no interior dos partidos, da ocupação de espaço, mas também na sociedade, né? Pra sermos candidatas. Ainda mais uma candidatura majoritária, né? Nas eleições em que eu fui candidata a prefeita, e em especial na última, haviam duas candidatas a prefeitas, né? Num conjunto de dez candidatos. Então, nós éramos as únicas duas candidatas a prefeita. Então, tem sido muito difícil você fazer, eu acho que, com o conjunto das mulheres mesmo, sendo figuras públicas, né? Se colocarem nesse patamar de disputar efetivamente as eleições. Hoje eu sou formado em matemática, muita gente pensa que eu sou formado em pedagogia ou história, mas eu sou formado em matemática, trabalho com educação especial. Então, é um pouco da minha trajetória, né? Trabalho com educação especial. Passei pelo pré-vesticular para negros e carentes. Costumo dizer que ter passado pelo PVNC foi o diferencial na minha visão de mundo. Entender por que da necessidade de ter um pré-vesticular para negros e carentes. Entender o que quer ser um jovem, uma jovem negra moradora de Duque de Caxias. Por que que a gente não acessava determinados espaços. Então, fez muita diferença até para a militância. Então, foi muito por um acaso, né? Ser candidata pela primeira vez foi, tipo assim, a gente viu todos os candidatos que fizeram campanha para a direita e aí não tinha candidato a partir de 2014. Falou, ó, já que não tem candidato, você é militante, você já tem uma referência na cidade. Então, por que que você não se lança candidato em 2014 a deputada estadual para representar o partido e a cidade? E aí, em 2014, eu me lancei candidata pela primeira vez. Muito como uma ação militante, né? Aí me lancei candidata pela primeira vez. Vem um diálogo também com a própria categoria, né? O partido solicitou isso. Ah, se lancei candidata, mas eu tinha uma preocupação com a minha militância da cidade, não parecia um trampolim. Olha que loucura. É difícil, porque ser candidata na bachada é muito difícil, né? A gente está num território muito árido, né? Uma população que necessita do básico. Então, efetivamente, a gente disputa com uma velha tradição de troca de votos, de favores. E isso está colocado ao ser candidatas. E para nós, mulheres, como um elemento. Porque a gente tem um conjunto também da nossa população que identifica as candidaturas femininas com um certo posicionamento mais combativo. e as candidaturas masculinas com essa certa combatividade, né? Então, acho que o primeiro desafio é ser uma militante de esquerda nesse território. Ser uma militante de esquerda nesse território, ser uma mulher negra. Isso também a gente avalia que é um processo de desconstrução, porque nunca nos vêem nesse lugar. Nesse lugar. Eu já tive experiências de pessoas que comentaram comigo quando eu apareço na televisão, ter referências falando que, olha, era a filha do demônio, que mulher horrorosa. Então, assim, ainda tem muito arraigado esse preconceito, esse racismo com a figura das mulheres negras. A gente vê isso como um desafio. Essa questão de estar nesse território em que o fisiologismo ainda é muito grande. A gente sabe que a gente está nesse território. Que a questão da vela do voto impacta. Que os contratos servem como moedas de troca. Então, você romper com essa política também é algo muito difícil. Eu passei por algumas situações de violência política. Desde ameaças, as pessoas estavam na minha companhia na rua. E de candidatos mesmo orientarem a sua militância acertamente agressiva comigo na rua. Uma postura que talvez, eu tenho quase certeza, não aconteceria com um candidato homem de esquerda. Ou com uma outra candidata que eles soubessem que teriam que prestar conta de uma outra liderança que vem antes dela. Mas, assim, também eu acho que é um lugar que não tem como voltar, né? A partir do momento que a gente se coloque ao projeto coletivo, tem muita gente confiando nessa coletividade. Então, a gente tem que enfrentar, obviamente, buscando os mecanismos de se proteger. Mas, não é fácil, mas é o caminho que a gente tem para construir também. Talvez, se fosse em outro lugar, esse caminho seria mais fácil. Mas é o caminho que a gente tem para construir aqui, né? A Baixada é até reárida, mas também dá fruto. A emissora de televisão CNN Brasil fez uma investigação com base nos dados da prestação parcial de contas dos partidos e candidatos apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral. O resultado descobriu-se que candidaturas negras de vários partidos políticos recebiam menos recursos orçamentários do que as candidaturas brancas. Dos partidos de esquerda, o PT financiou mais candidaturas brancas do que negras. O episódio abriu um debate sobre o racismo nas eleições de 2022. Para todos os candidatos, os negros receberam cerca de 74 mil reais até agora, enquanto os brancos, 170 mil reais. Na segunda tela, a gente vai ver aqueles que não têm cargo, que estão disputando, mas não foram eleitos anteriormente. 62 mil reais a valor médio para os candidatos negros, enquanto 129 mil reais para os candidatos brancos. O repasse médio para aqueles que tentam a eleição é um valor muito superior. Dessa vez, os candidatos pretos têm 805 mil reais de valores médios e brancos, 772 mil reais. Lembrando que nessa conta está entrando o valor do fundo partidário, está quase um bilhão de reais, 984 milhões, e mais 4,9 bilhões de reais que corresponde ao fundo eleitoral. Nós procuramos o advogado criminalista Bruno Cândido, candidato a deputado estadual e nascido em Nilópolis, que levou várias candidaturas negras à sede do Tribunal Regional Eleitoral, no centro da cidade do Rio, para um ato denunciando essa diferença orçamentária e racista. Isso rompe a nossa capacidade de construir a nossa autonomia. O nosso país, que já é fundado em desigualdade, que já tem toda uma lógica de colonialidade, dominação e domesticação de grupos que são lidos como minorias, não fornece insumos para que as pessoas se emancipem. Quando o movimento negro consegue conquistar uma norma de âmbito federal para que se tenha garantia desse repasse, e isso não acontece, obviamente a gente está sendo fadado a não sair do nosso lugar social, que é o lugar que é a extensão do status caravocrata. A gente continua sendo coisa. Os partidos têm benefício porque o voto em pessoas negras cai em dobro e conta para a aferição do recurso eleitoral do ano que vai vir, porém as pessoas negras não recebem recurso, ou recebem poucos recursos. E, obviamente, isso é uma forma de perpetuação da violência mais extrema, como as chacinas, como, por exemplo, a subrepresentatividade nos espaços de poder. O partido, seja ele de esquerda ou de direita, ele vai reproduzir também as estruturas da sociedade. Então, mesmo os partidos de esquerda, eles ainda são racistas. E são estruturas que a gente tem que estar ali se questionando e se repensando e fazendo esses espaços serem repensados. Por mais que dentro da esquerda, de modo histórico, o movimento negro construa, se a gente estiver ali e não questionar algumas posturas, elas vão se encastelar. A maioria dos partidos funcionaram exatamente isso. As candidaturas brancas, as candidaturas tradicionais, as candidaturas de mulheres brancas e homens brancos, é que tiveram maior parte dos fundos partidários. Então, acho que é um avanço a gente ter candidaturas de negros e negras, cada vez mais candidaturas, mais fortalecidas, mas a gente precisa avançar ainda mais nas estruturas partidárias, onde esses negros e negras também sejam protagonistas. A gente fala muito do avanço de mulheres negras na política e esse avanço não tem que ser só na quantidade de candidatos. A gente precisa de mulheres negras nas executivas de partidos, a gente precisa de mulheres negras na presidência de partidos. Esse elemento do racismo, a gente só consegue dialogar, mas eu fico imaginando em partidos aí no campo mais à direita, mais conservadores, o quanto que isso não é penoso, também isso não é colocado. Então, assim, nós estamos numa dificuldade muito grande, porque esse racismo adentra os espaços partidários e normalmente você fica utilizando aquilo que são desculpas, que podem ser numa concepção um pouco racional do que seria para encobrir esse racismo que adentra os espaços dos partidos, que nada tem de ter, porque se você não tem política de renovação, como é que você faz? A gente percebeu nesse processo das últimas eleições que houve um aumento de candidaturas de mulheres, de candidaturas de mulheres negras. Agora, a gente também tem que tomar um cuidado, porque a gente também viu a direita cooptar alguma das nossas pautas e das nossas lutas. Então, a gente tem mulheres que foram eleitas, mas que não tem nenhum compromisso com a pauta, por exemplo, com os direitos de produtivo das mulheres. A gente tem candidaturas negras que foram eleitas, mas não tem nenhum compromisso com a pauta do movimento negro, com a pauta antirracista, com políticas de reparação, com políticas de cotas. Então, a gente está vivendo um paradoxo. Temos, sim, o avanço de candidaturas negras comprometidas com as lutas históricas, e o avanço de mulheres comprometida com as lutas das mulheres no aspecto de mais à esquerda, mas também temos aí uma direita, que vem cooptando e que também se elegeu. Apesar das dificuldades que envolvem ser mulher e fazer política na Baixada Fluminense, cada vez mais vemos candidaturas femininas negras, com propostas de transformação social, dispostas a mudar esse cenário e se colocando como um contraponto importante frente à antiga política desse território, que é árido, mas com um grande potencial de crescimento. Haverá muita luta no combate do machismo, racismo, dentro das esferas partidárias, para que haja mais representações de mulheres negras na política. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti